O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor no seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos, onde a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente é que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A Tua vara e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida,